Olá pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Se inscreva aí no canal, ative as notificações, participe nos comentários. Vamos falar sobre Vila Nova 1x0 no Havaí. O Vila Nova voltou a vencer no campeonato e pela primeira vez nesta competição, nesta Série B, ganhou no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. E por que que isso aconteceu? Os jogadores do Vila Nova tinham razão em relação a Emerson Maria? Por que que o time teve uma postura diferente? É o que eu vou explicar agora, que eu vou colocar na minha opinião e eu quero também a sua participação nos comentários. Sua participação, sua opinião é muito importante, a sua participação engrandece muito o nosso trabalho por aqui. Vamos lá. Para mim, os jogadores do Vila Nova tinham razão. Eles não foram ouvidos até agora, não existe a versão deles. E é por isso que eu não mergulho na versão de Emerson Maria, só porque foi ele que falou. Não mergulho na versão só da diretoria, porque o presidente Hugo Jorge Bravo ficou envergonhado com essa situação. O que eu vi desse negócio nas entrelinhas contadas, inclusive pelo Emerson Maria, é que houve uma reunião para lavar roupa suja. E quando você faz uma reunião dessa forma, você tem que falar, você tem que ouvir, tem que saber aceitar. Então ele falou que queria dos jogadores do Vila Nova e aí quando ele começou a ouvir as reclamações, ele saiu, virou as costas e foi embora. Talvez até Emerson Maria não acreditasse nesse time. E por isso viu ali uma oportunidade para curar fora, porque seria mais um trabalho ruim recentemente na carreira do Emerson Maria, que tem trabalhos vitoriosos, mas os últimos são ruins. E que tem uma estratégia que pode sim ser questionada. E que tem uma estratégia que se ele vê, ele pode até melhorar. Ninguém é perfeito. A gente está aprendendo todos os dias. E a metodologia, a metodologia dele de trabalho é uma metodologia de um time retrancado. Foi assim com Londrina, foi assim no jogo contra o Botafogo, foi assim no jogo em casa contra o Vitória, um time que não priorizava o ataque, que priorizava primeiramente a marcação. E todo mundo sabe que o time do Emerson Maria é desse jeito. 2017, 2018 foi assim, apesar das boas campanhas. O time conseguia vitórias impressionantes fora de casa, empatava com um monte de gente em casa, com o time lá da zona do rebaixamento. Aquele 2017, 2018, vocês olharem os resultados e falam, nossa, como é que o Vila não subiu? Perdendo tanto ponto como perdeu em casa dessa forma e perdendo fôlego no final da competição. Aí o Emerson Maria vem falar assim, ó, meus trabalhos ruins ultimamente, eu plantei uma sementinha. Então ele estava plantando uma sementinha aqui e aí o próximo que iria colher, né? Então agora que o Igor colhe essa sementinha. Porque ficou sabendo da forma que não tem que jogar. O time tem que ter coragem. O Vila Nova, as melhores partidas que ele fez nessa temporada foi quando ele teve coragem pra jogar. E, por exemplo, ontem foi assim. Olha só o que que o Igor falou antes do jogo, é, trechos que eu peguei aqui, ó, das imagens de bastidores que o Vila Nova colocou no canal deles no YouTube. Olha lá. Motivação tá lá em cima, certo? Mas a única coisa que nós vamos poder perder dentro do jogo é a lucidez, tá? A compreensão do jogo. É a coragem pra poder executar o que nós combinamos, tá bom? No momento sem bola, os caras têm que sofrer. No momento sem bola, quando a gente não tiver com a bola, os caras vão sofrer. E no momento que a gente tem a bola, a gente vai ter prazer em jogar. Coragem! Joga pra frente! Espreme os caras no canto deles. Certo? Vamos embora! Lembra do Varro? Qualquer detalhe vai ser... Vocês viram aí, ó, o que que ele falou? Coragem para executar o que combinamos. Quando estivermos com a bola, os caras vão sofrer. Coragem! Joga pra frente! Espreme os caras no campo deles. Isso aí é justamente o contrário do que nós vimos nos três jogos com o Emerson Maria. E é uma forma do Emerson Maria trabalhar que ele acha que dá certo. E aqui, aqui, não ia dar certo. E ainda bem que os jogadores tentaram abrir os olhos do treinador. Ó, professor, nós precisamos jogar pra frente. Desse jeito não vai dar. E aí o treinador resolveu largar de mão. E agora chega o Igor com a postura muito mais corajosa. Façam aquilo que nós combinamos. Então, eles treinaram dessa forma. Então, o Vila Nova já foi diferente. E eu acredito que essa situação pode ter sido um marco na campanha do Vila no campeonato. Da forma que estava, eu não vinha muita perspectiva de melhora. Talvez o time se arrastasse, perdesse uma ou duas, ganhasse um jogo e tal. E aí, quando fosse abrir os olhos pra corrigir, talvez teria sido tarde demais. Mas, se o Vila Nova jogar dessa forma que jogou, contra o Havaí, de uma forma intensa, se jogar outras partidas desse jeito, estará mais perto da vitória e vai sair tranquilamente dessa situação no campeonato. Então, resumindo, gente, eu acredito que os jogadores tinham razão. O Emerson Maria é um baita profissional, mas o estilo de jogo dele não deu liga com essa equipe. E o estilo do Igor está dando certo. Ah, e pra fechar, diretoria do Vila, deixa o Igor no comando técnico. Os pontos que ele conquistou até agora foram pontos importantes e ele ainda pode conquistar mais e fazer com que o Vila atinja o seu objetivo, que é permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro.